A unidade será na Avenida Antônio Jorge Isaac, no bairro Morumbi, com área construída de 1.823 metros quadrados. O novo CEAES, Centro Educacional de Assistência Integrada ao Idoso, terá ala administrativa, piscina coberta, salão de eventos, salas de música, áreas para atendimento à saúde, entre outros. A previsão é que a obra seja concluída em oito meses. É uma região carente de atendimento dos CEAES, a gente verificou que a maioria dos CEAES que nós temos em Uberlândia tem muita procura da região, então o que nós procuramos fazer? Uma pesquisa para saber a região a ser atendida, a partir desse momento o Morumbi, toda a sua adjacência foi contemplada. Todo idoso que tenha a possibilidade, 60 anos ou mais, tiver a oportunidade, quiser participar do programa do CEAES, é só procurar o atendimento e fazer o seu cadastro, sua matrícula, tendo vaga, serão atendidos e muito bem atendidos por nós lá. Hoje todo o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, tem que preocupar com os idosos, porque nós estamos vivendo mais e envelhecendo mais. Se nós não tivermos políticas públicas para os idosos, como será esse país nosso? Então esse é o quinto. Enquanto eu estiver aqui e puder fazer política pública para os idosos, crianças, na área da saúde, na área social, eu a farei. Depois de inaugurado, o CEAES Morumbi irá atender pelo menos 5 mil idosos, ampliando o número de idosos atendidos pelos CEAES em toda a cidade de Uberlândia, chegando a 15 mil, 775 idosos atendidos por mês. Nos CEAES dos bairros Brasil, Laranjeiras, Luizote e Guarani, os idosos podem fazer atividades de musicalização, esporte e dança. O seu José frequenta o CEAES do bairro Brasil há quase 20 anos e pratica a maioria das atividades de lá. Eu faço tudo aquilo que eles me convidam a fazer, eu faço. Eu faço hidro, eu danço dança de salão, faço musculação, jogo sinuca. Eu vou te falar o que mais eu tirei de prefeito, foi conhecer ele no CEAES. Já vai fazer 12 anos que a gente está nessa luta aqui. Até encontraram um grande amor no CEAES? No CEAES.